Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na Casa da Veia, a professora movada, inscrito de misto, ela mesma, a veia, que está todos os dias aqui no canal, galera. Tem dias que é dica de inscrito, tem dias que é atualização, como hoje não tem atualização, nós temos o que é dica de inscrito, tu! Quer dar uma dica topzera, aparecer aqui no canal, muito fácil, muito simples. Só colocar aí nos comentários, ou pode mandar também pra dicasgenatinha, arroba de e-mail, ponto com, por e-mail, beleza? Agora é a hora de mandar a dica, gente, porque tem pouca gente mandando dica, então a chance de você aparecer no canal é enorme, como fez a inscrita de hoje. Então entra a inscrita de hoje, agora, aí na tela. É do canal Inês Diogo, 5684, e fala o seguinte. Rê, tem um bug na professora malvada, você vai na fase do bolo, pega a poção da dança da Vandinha, ok. Depois pega a escada e põe em cima do bolo, perfeito. Põe tudo certo, né? Acho que a gente tem que fazer a fase, sim, põe tudo certo. Quando a professora malvada estiver sentada, taca a poção na véia, ela vai se vestir de Enid. Meu nome é Luna, me fixa, por favor. Luna, muito obrigada aí pela dica, gente. Vai ser babada essa dica aqui, hein. Eu já vou deixando de palavra secreta, bolo, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem bolo vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão, comentou bolo, bora pro game. Bom, galera, eu não sei se é pra completar a fase, porque ela falou assim, põe tudo certo. Porém, se a gente completar a fase, quando a véia for sentar, vai dar cutscene. Eu não acho que vai dar certo. Mas vamos tentar, galera, vamos tentar. Ó, não saiu a poção da vandinha, vamos tentar com a do balde. Muito obrigada, aí, aluna, pela dica topzera. Mas o quê que eu vou tentar fazer aqui pra enganar a véia e ela não sentar até eu deixar isso aqui, galera? Pera, ó, eu vou fazer isso, ó. Pra ela vir pra cá, beleza? Aí a gente vai deixar a escada lá. Vamos esperar ela ir lá pra frente, beleza? Tá vendo? Ela tá indo com bolo. Aqui a gente vai por escada onde... Ah, meu Deus do céu, ela me viu. Ah, minha Nossa Senhorinha, ela me viu. Ah, meu Deusinho, ela me viu. Ai, meu Deus, quase tô... Beleza, gente. Acho que vai ser muito difícil colocar essa escada aqui, galera, antes dela sentar. Mas ela não falou nada de ser antes dela sentar, não. Eu é que tô tentando, gente. Eu quero ver se é assim, ó. Tá vendo? Ela falou pra deixar aqui em cima do bolo. É mais ou menos isso. Ah! Beleza, beleza, beleza. E aí, quando ela estiver sentando ali, com o bolo, eu vou jogar a poção no balde. E vamos ver se é assim ou se... Vamos ver, ó. Quando ela estiver sentando ali com o bolo, galera. Um, dois, três e... Já! Vamos ver se é isso, gente. Se não der certo, eu acho que não deu certo. Ela não está se vestindo de Enidia. Ela está congelando. Mas tudo bem que eu fiz também com... Com a poção errada, né, gente? Mas eu acho que ela bugou. Olha, gente. Ela tá bugada. Ela tá bugada. Ela não tá mais sentando e colocando o bolo na mesa. Gente do céu. Mas aí, se ela não senta e coloca o bolo na mesa, não continua a fase. Que doideira. E se eu chegar perto? Ela deve desbugar, né? Desbugou. Beleza. Aí, vamos ver se ela vai bugar de novo agora. Mas eu fiz com a poção errada. Lembrando, hein, gente. Fiz com a poção errada. E fiz antes de terminar a fase. Então, pode ser que esteja errado, né? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa agora quando ela sentar. Bora ver. E, ó, bugou a fase. Por completo. Ela não põe mais a mesa... O bolo na mesa. E aí, a gente não consegue finalizar a fase. Ah, agora ela colocou. Beleza. Colocou? Não viu o bolo lá, não, gente. Será que o bolo sumiu, cara? Vamos ver. Galera, que bug mais bugado, mané. Vocês viram isso? É como se não tivesse mais o bolo ali. Cadê o bolo pra gente poder trolar? Gente, o bolo desapareceu. Por que não é esse bolo? É esse? Não, é um bolo branco. Ó, tá na mão dela. Olha que coisa mais bugada. Ela não tá mais colocando o bolo na mesa. Gente do céu. Então, assim, um bug já deu. Porque, ó só, ela tá com o bolo na mão. Tá vendo? Vamos ver se agora ela vai conseguir pôr na mesa. Eu acho que por a gente ter usado a poção antes, ela não vai mais conseguir pôr esse bolo na mesa. Tá vendo? Então, beleza. Eu vou dar o restart pra gente poder tentar com a poção da Vandinha e ir jogando depois pra ver qual bug vai dar. Beleza, galera. Dei o restart aqui. Que eu vou tentar que saia a poção da Vandinha e vou tentar completar a fase antes de soltar a poção. Beleza? Pra ver se dá lá o bug da Enid. Ok? Ó, não veio da Vandinha. Vou de novo com a do balde. Bora ver, né? Não custa nada, gente. Vou pegar aqui a escada. Eu nunca sei qual é o fogo certo pra pegar. Se é o de cima ou o de baixo. Tem uma vela que dá errado sempre, né? Eu vou tentar pegar aqui. Vamos ver. Quanta velha tá indo lá? Eu vou pegar os dois fogos, João. Apesar que só um dá certo. Eu sempre fico na dúvida, galera. É esse o certo? Acho que é, né? A Véia tá vindo pra cá. É. Tá mandando fazer a troca. Então só pode ser. Vamos ver. Eu já... Eu nem sei o que eu já fico aqui. Vamos ver se vai dar. Ó, troquei. Ah lá, ó. Não tá indo. Por quê? Não sei por que, gente. Não tá indo. Tá vendo? Eu pus, mas não tá indo, ó. Eu tô aqui tentando colocar em cima da vela, mas não tá indo. Não sei por quê. Mas vamos tentar. Quando ela estiver chegando ali, eu vou tacar a poção. Até porque a gente tá com a poção errada, né? Vamos ver se dá certo. Quando eu estiver sentando. Um, dois, três. Ai! Não deu, não deu. Beleza. Vamos tentar de novo. Então tem que ser um pouco antes dela sentar, né? Um pouco antes dela sentar. Vou dar um replay. Torcer pra sair a poção da Vandinha. Torcer pra não dar mais esse bug que deu aí da gente não conseguir colocar o... A roupinha no fogo, né? Bora lá. Tomara que dê. Ai! Dei até um espirro. Tomara que dê. Ó, deu a poção da Vandinha. Só bora, hein, gente? Agora é a hora da gente conseguir fazer essa lasqueira da forma certa, hein, galera? Vamos ver se vai dar certo. Peguei aqui a escada. Vou lá pegar o outro fogo. Onde essa velha tá indo? E aí quando ela estiver quase sentando. Tem que ser quase sentando. Porque senão... Já dá a cutscene. Quando ela estiver quase sentando... Vou pegar esse fogo agora. Vamos ver. De repente esse é o fogo certo. Quando ela estiver quase sentando. A gente joga a poção da Vandinha, beleza? Bora ver se vai dar certo com esse foguinho. Foi. Agora foi. Vou pôr a escada, né? Ela falou pra pôr ali. E aí... Esperar. Quando ela estiver quase sentando. Eu vou jogar a poção da Vandinha pra ver se a gente consegue, beleza? Só bora. Eu espero que dê certo. Porque a gente tá com tudo certo agora aqui. E não teria porquê dar errado. Vamos ver onde essa já está. Tô aqui bem de olho. Um, dois, três... E... Já! Ih, eu não sei se eu joguei muito antes, gente. Mas não sei. Vamos ver. Eita, que não tá aparecendo que ela vai vestir de Enid não, hein? Eu vou deixar ela me pegar qualquer coisa. Porque aí a gente tenta de novo. Já tá tudo pronto, né? Ah, mas aí não vou ter a poção. A gente vai ter que fazer mais uma tentativa, galera. Eu vou ficar bem de longe. Mas eu acho que não vai dar certo agora, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma tentativa. Eu vou deixar ela me pegar. E bora lá, galera. Vamos tentar novamente, tá? Pra gente fazer a última tentativa do dia. Porque não tá dando certo pra mim. Se alguém conseguir... Luna! Me diz aí o que eu tô fazendo de errado. É Luna, né? É, Luna. Porque pra mim não tá dando certo. A gente fez tudo certinho agora, hein? Com a poção da Vandinha, a escada... Igual ela falou. Ó, vou tentar com outra poção agora. A Loving Gas. E bora ver se vai dar certo, galera. Vai que, né? Deu errado, sei lá porquê. Mas a gente vai tentar agora. Torcendo muito pra dar certo, né? Espero que dê. Mas eu não sei se eu tô jogando as coisas no momento errado. Alguma coisa eu tô fazendo errada, gente. Que não tá dando certo pra mim, não. Pegar aqui. Peguei o fogo. Aproveitar que ela tá subindo, né, gente? Vamos esperar ela subir, que aí a gente vai ter muito tempo. Vou esperar ela entrar em algum quarto lá em cima, ok? Ó, tá entrando. Pra gente poder fazer isso aqui com calma. E ver se a gente vai conseguir. Ela não vai entrar no quarto, não, gente. Ela vai ficar só no corredor, pelo visto. Vamos lá. Mas a gente faz rapidinho. Aqui. Escada. Ó. Escadinha. Ela não falou nada de subir na escada, não, né, gente? Então, vou ficar aqui, ó. De olho. Quando ela estiver quase lá. Que a gente consegue ver daqui ela descendo. Quando ela estiver quase na mesa. A gente vai tentar soltar a poção, beleza? Agora. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Gente, nada. Eu acho que não vai dar nada. Pelo menos pra mim não tá aparecendo nada, não. Nada de Enid. Eita, Lele Lasqueira. Por que que não deu certo pra Renatinha? Galera, comenta aí se pra vocês deu certo. Deixa aí muito like. Ah, vamos ver se talvez no final, né? Se inscreve aí no canal. Ative aí o sininho. E nos vemos no próximo, guiainho. E nos vemos no próximo, guiainho.